Música Sofrimento e perseguições Jesus estava sentado no monte das oliveiras Então os discípulos chegaram perto dele e lhe perguntaram em particular Conte para nós quando é que isso vai acontecer Que se não haverá para mostrar que chegou o tempo de o Senhor voltar e de tudo acabar Jesus respondeu Tomem cuidado para que ninguém engane vocês Porque muitos vão aparecer fingindo ser eu e dizendo Eu sou Messias E enganarão muitas pessoas Não tenham medo quando ouvirem o barulho de batalhas ou notícias de guerras Tudo isso vai acontecer Mas ainda não será o fim Uma nação vai guerrear contra a outra E um país atacará o outro Em vários lugares haverá falta de alimentos e tremores de terra Essas coisas serão como as primeiras dores de parto Depois vocês serão presos e entregues para serem maltratados E vocês serão mortos Todos os odiarão por serem meus seguidores Nessa época muitos vão abandonar a sua fé e vão trair e odiar uns aos outros Então muitos falsos profetas aparecerão e enganarão muita gente A maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos espanhará Mas quem ficar firme até o fim será salvo E a boa notícia sobre o reino será anunciada no mundo inteiro Como testemunho para toda a humanidade Então virá o fim